Ai! Se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela... Explosão de like! Explosão de like! Explosão de like! O que? Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! What's up? Hoje a gente tá aqui... É... Tá... What's up? Hoje a gente... Vamos lá, de novo. Então aí, deixa eu arrumar aqui. What's up? Hoje a gente tá aqui porque a Granny virou Bob Esponja. E por algum motivo, o ursinho tá... Tá vivo. Eu nunca suspeitei que ele era vivo. Aparece aí. A sua parte vai e aparece? Aparece? Tá, tá bom. O ursinho não quer aparecer? Então, vamos começar. Ursinho, apareci aí, por favor. Oi, ursinho! Tá, tchau. Vamos lá. Qualidade boa. Eu vou colocar no easy. Porque eu sou... Porque eu sou noob. Noob. Noobzinho. Vamos lá. Dia 1. Dia 1. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tá, pega. Hum. Vamos lá. Vou levar o jarro. O jarro me ajuda. Cara, que susto. Que susto. Meu Deus do céu. Já, já. Bob Esponja é rápido, hein. Vai lá, vai lá. Já que o Bob Esponja é rápido, eu vou rápido. Toma aí. Vai. Tá, pega. O que que é isso? Hã? Isso tem na Granny mesmo? Porque tem uma cadeira de rodas no teto. Ah, tchau. Morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. A Granny Bob Esponja é muito apelona. Vamos lá. Dia 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou explorar aquele quarto que tem uma cadeira de rodas no teto por algum motivo. Por motivos que eu desconheço. Vamos lá. Opa. Abri, abri. Meu Deus. Abre. Abre. Ah, não. Ah, não. Socorro. Abre a porta. Abre a porta. A porta não tá funcionando. Socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Opa. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, ô, Granny. Ai, Granny. Ai, Granny Bob Esponja. Tô aqui. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata. Tata, opa. Ai, Granny. Bob Esponja. Tchau Tchau Lá, vai, vai, esconde, esconde Que que é isso? Vocês viram? Ó a porta Caraca Ó, esse banheiro é bizarro, hein Olha aqui Tem um Patrick Tem um Bob Esponja Meu Deus do céu, olha aqui, vamos ver Ó, eu vi, eu vi, eu tô vendo, tô vendo Vamos ver Olha, olha Olha a água mineral Olha a água mineral Não vai vir, né? Não vai vir? Não veio, ufa Vamos lá Vamos ver, banheira Privada A pia e a outra pia Tá, tá sem nada Ai meu Deus Será que a Granny tá aqui? Oi Granny Você não me viu, né? É, não me viu Meu Deus do céu É, Granny Meu Deus do céu Ah não Sai Sai Vai, Trap Vai, Trap Vai, vai Abre, abre porta Ai, não tá abrindo Não tá querendo abrir Não tá querendo abrir Não tá querendo abrir Vamos lá O que que tem aqui? Tem um monte de Bob Esponja E tem Cogwheel Cogwheel Costuma, né? Ser ali Vamos ver Vem, vem Socorre 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 Ai, o ursinho Tá a mesma coisa Oi, ursinho Eu queria pegar a arma Queria pegar a arma É a arma, não é uma arma É a arma Não é tão, tão assim, não é? Vamos aqui Foge Fecha a porta Tem borboleta Tem tipo uma esponja aqui Tem borboleta embaixo Vamos lá Abre a porta Fecha a porta A verdade não dá pra fechar Vamos lá A avó da Granny Abre Abre, abre, 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 abre Oi, Curve Night Esse é o Curve Night, é? Da vida real Ai, ai Ai, ai Doeu Calma Não dá pra abrir Socorre 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 Não, não dá pra abrir essa porta Aqui não dá A verdade Aqui não dá pra escapar Meu Deus do céu A Granny tá aqui Oi Meu Deus Meu Deus Eu não consigo subir a escada Socorro Abre a porta Faz alguma coisa Meu Deus do céu Corre Eita Pega É, ô gente Pelo jeito Eu tô preso, né? Ah não, consegui Consegui Ah não Ué O que que aconteceu? Vai, vai, vai Gira, gira Não sei O que que... Aí, foi Foi Eita, eu tô preso O que que é isso? Caraca Calma aí O que que tá acontecendo? Tem tipo uma parede invisível, ó Não consigo andar Não, sério Olha aqui, ó Calma aí Aqui, ó Viu? Não consigo andar Tem uma parede invisível Calma aí Vou agachado Foi Foi Foi, foi Aí Aqui é onde fica A comida do Covenite Que eu vou por aqui, ó Calma Opa Sai daqui Vamos lá Foto E aqui Ah, aqui é aquela parte Meu Deus Ai, meu olho Que claro Meu Deus Deu até um negócio No meu olho É E eu vou me ferrar Agora Vou me ferrar Opa Consegui Consegui Vamos lá Tem uma mesa aqui O bilhete de sempre E o contorno de moto Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Socorre Socorre Vamos ver Até agora Não vi o quintal Quero explorar aqui Quero ver o quintal O que é isso? Ah, birdseed O que é isso? Awake Awake Connecting Flap Ó Não entendi É nada Peguei esse birdseed Nossa Ah Pelo menos A gente vai conseguir Fazer uma coisa Nesse vídeo Alimentar o pássaro Alimentar o corvo Night Do Pokémon Zordantil Lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alimenta o corvo Night Alimenta o corvo Night Alimenta o corvo Night Alimenta o corvo Night Vamos lá Vamos alimentar o corvo Night Opa Lá Derruba mesmo Sai daqui Nossa Eu acho que eu exagerei Um pouquinho na dose Vamos lá Tadam Ai Que susto Pássaro E aí Passarinho A corvo Night Ah Voltou Já Já comeu Deixa eu pegar Ai Ai Tá então Toma aqui Toma mais Quer mais Aí Boa Corvo Night Boa Vou pegar aqui Tá então Ai Meu Deus Voltou de novo Toma aqui A comida De novo Vamos lá Agora eu vou pegar Aí Ô louco Olha Onde foi cair Será que se eu tentar pegar Ele não deixa Olha Olha aonde foi cair Cara Isso é tipo É tipo Water Butter Flip Só que é a mesma coisa de falar Ah Joga Garrafa E Para assim Ó Para Vertical Assim Tipo É impossível Isso Caraca Deixa aqui Ó Eita Agora ferrou Pode vir Bob Esponja Eu quero um abraço Quero um abraço Vem aqui Vem aqui Me dá um abraço Vem aqui Bob Esponja Meu amigo Vem aqui Me dá um abraço A não ser que ele bugou Oi Bob Esponja Me dá um abraço Ei Eu tô atrás de você Ele bugou Ele bugou Ei Ganhei um abraço É Não foi bem um abraço Meu Deus do céu Tomei uma tacada Na cara Então Espero que tenha gostado Se você gostou Dá um tipo Like E Tchau Tchau